O amigo Valdir Santos veio me fazer um postado Vamos cantar e prestar gente, esse povo é um educado Nas plagas de Santa Cruz, tu pegaste o bom de errado Tu pegaste o bom de errado, nos pagos de Santa Cruz Onde o verso nasce puro e o trovador propus E assim eu canto pra ti, hoje eu te prego na cruz Hoje eu te prego na cruz, e assim eu canto pra ti Eu vou te mostrar o Valdir que eu sou a negra vataí Que é uma terra bonacha, tu desceu e eu vou subir Tu desceu e eu vou subir, que é uma terra bonacha Te conheço bem vivente, ando sempre de bonacha Que a tradição é só nossa Valdir o que que tu acha Valdir o que que tu acha Que a tradição é só nossa Hoje eu te digo cantando E o que eu falo tu endossa Porque o meu verso é na hora Matungo da cola grossa Matungo da cola grossa E o meu verso que é na hora Então vai rezando um pouco Pra Deus e Nossa Senhora Que é só tu que vales ponto Se eu te apertar, tu chora Se eu te apertar, tu chora E é só tu que vales ponto E do cheiro da tua asa Eu já tô ficando tonto É feio barbaridade Hoje a verso eu te desmonto Hoje a verso eu te desmonto É feio barbaridade Eu estou batendo um pouco Mas tá sobrando vontade Eu vou montar no teu lombo Mas ter falta a qualidade Mas ter falta a qualidade Eu vou montar no teu lombo E eu te meto a minha prateada Na barriga eu abro o rombo Quem canta mesmo é o Benito Quem canta pouco eu não zondo Quem canta pouco eu não zondo Quem canta bem é o Benito Mas não tá valendo o ponto E eu tô sendo o favorito Por cantar mais do que tu Já tá canhado o cabrito Já tá canhado o cabrito E eu canto mais do que tu Se olhar bem pra este moço Até parece um tatu É baixinho e muito feio Mas canto bem pra chuchu Mas canto bem pra chuchu E é um baixinho muito feio E eu acho que eu estou bem O povo tá vendo, eu creio E um abraço pra plateia Veio estragar o rodeio E um abraço pra chuchu Obrigado.